A decisão causou polêmica. 300 dos mais de mil animais que moram no Pampa Safari seriam mortos. Fundado há 30 anos, o local conta com uma área de mais de 300 hectares, mas está fechado para visitações desde novembro do ano passado e em processo de encerramento. Segundo o IBAMA, o rebanho de cervos estaria contaminado. O Pampa Safari apresentou exames feitos entre outubro de 2016 e janeiro deste ano, que deram negativo para o teste de tuberculina, mas eles não foram aceitos pela instituição. Em conversa com o colega veterinário que fez essas provas, instando ele a nos explicar como é que ele fez o procedimento, ficou claro para o IBAMA, a Secretaria de Cultura, a Secretaria do Meio Ambiente, as duas do Estado, que a forma como ele procedeu a técnica não era correta. Ato consequente, a visão empreendedora. Nós não aceitamos esses resultados, porque ele queria que nós aceitassem os resultados para liberar os animais saindo do parque. A Fundação Municipal do Meio Ambiente de Gravataí, junto com o Ministério Público Estadual, interditou o parque para que nenhum animal fosse retirado e pediu laudos sobre o estado de saúde de 20 servos do Pampa Safari que já tinham sido abatidos. Uma vistoria realizada em um frigorífico revelou que quatro fêmeas sacrificadas estavam com filhotes. O pedido foi encaminhado aos órgãos que determinaram a autorização do abate, que são a Coordenadoria de Inspeção Industrial Sanitária de Produtos de Origem Animal, Cispoa e o IBAMA. Quando chega essa notícia, de forma dura, para a sociedade, vamos matar 300 animais porque estão doentes. Onde estão os laudos? Tecnicamente falando, há uma série de deficiências. Por que esses animais não foram manejados desde o início, desde a primeira intervenção em 2012 para 2013, separando os animais doentes dos saudáveis? Além da intervenção feita pela Fundação Municipal do Meio Ambiente aqui de Gravataí, uma decisão judicial impede que novos abates sejam feitos até que haja uma comprovação da doença. A liminar foi concedida pelo juiz João Ricardo dos Santos Costa, da 16ª Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre. O magistrado também determinou que estes animais que estão aqui no Pampa Safari fiquem isolados e separados por sexo, para evitar a procriação no local. A ação popular foi feita pela deputada estadual Regina Becker. O pedido foi instruído com notícias de jornais e com um suplemento científico que analisa e avalia a ocorrência de tuberculose no zoológico, baseados em estudos feitos em 2013 no local. Após algumas semanas, o empreendedor entrou com embargo de declaração e foi negado novamente pela Justiça. Por enquanto, a ordem judicial é aguardar o resultado dos exames para uma audiência de conciliação. E o resultado laudo final desta cultura, ela vai levar em torno ainda de mais dois meses a ser, até estar concluída. Então, nós estamos lidando, na verdade, até agora com hipótese. Nós não temos certeza absolutamente de nada. A única certeza que nós temos é que os animais foram levados à morte de uma forma absolutamente cruel, sem terem a comprovação da tuberculose e que hoje, graças a essa sensibilidade do Judiciário Gaúcho, nós temos um amparo legal de que nenhuma atrocidade será cometida no Rio Grande do Sul em relação a animais que têm suspeita de tuberculose e quando, na verdade, nós não temos nenhuma garantia a respeito disso. As amostras colhidas das carcaças dos servos foram encaminhadas ao Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor, em Guaíba. Os especialistas alegaram que, no primeiro momento, não foram detectadas lesões macroscópicas, mas que seriam necessárias novas avaliações para confirmar o resultado. A princípio, quem teria a responsabilidade de fazer os exames são os proprietários do Pampa Safari, mas como eles já tinham pedido em fevereiro ou março, não me lembro, para o Ministério Público Federal para fazer o abate deles sem fazer os exames, porque eles não tinham condições, agora eu acho que quem pediu a liminar e o município que puxou para si a responsabilidade, a responsabilidade vai ser deles de fazer os exames para comprovar a doença ou não. O IBAMA afirma que os animais estavam doentes. Exames feitos em uma fêmea adulta pelo setor de patologias da Universidade Federal do Estado, em 2011, apontavam um diagnóstico de tuberculose. Esta não é a primeira vez que casos como este acontecem no parque. E segundo o diretor da Fundação do Meio Ambiente de Gravataí, até hoje nenhum funcionário apresentou sintomas da doença. Essa notícia, quando ela chega, ela vem impregnada de um grande risco de contágio de pessoas que trabalham com os animais ou que têm acesso a esses animais. A Fundação do Meio Ambiente aqui da Prefeitura de Gravataí, ela desde 2013 monitora os trabalhadores do Parque Pampa Safari, numa exigência, inclusive, do próprio processo de licenciamento ambiental. não conferia essa informação. Os trabalhadores não estão doentes, eles são monitorados pela Secretaria da Saúde. A tuberculose é uma doença de agravo. Se há alguém portando essa doença ou diagnosticada na rede pública de saúde, esse trabalhador, essa pessoa, precisa ser comunicado ao sistema para que adote as medidas cabíveis. Se havia todo esse risco, por que o município de Gravataí não foi notificado dessa condição de gravidade? O processo ainda está em andamento, até que os resultados com diagnósticos fiquem prontos.